Bem-vindos a mais um vídeo e desta vez como vocês podem ver estamos a começar o dia bem cedo são agora 6 e 35 e eu já estou a ir para o trabalho, hoje vai ser um dia em cheio e vocês vão me acompanhar neste dia, eu hoje vou para o ginásio, tenho que abrir o ginásio às 7 e já estou a ir para lá já estou a meio do caminho e saio por volta de uma e meia e depois o resto do dia vocês vão me acompanhar que eu tenho aí umas coisinhas para fazer e pronto espero que vocês gostem do vídeo e já sabem se gostarem deixem aquele like, subscrevam também o canal para dar aquela força agora que eu estou a voltar aos vídeos é importante e felizmente hoje está a chover, digo isto porque estou mesmo doente também por isso é que esta voz está assim não é por causa do sono e eu estou contente por estar a chover porquê, porque eu estou a gravar isto na altura que está a haver aqueles incêndios como toda a gente sabe, então felizmente hoje está a chover, pode ser que acalme a situação dos incêndios porque eu também estive assim com um bocado de receio, vocês sabem que tenho uma casa em Severo de Volga e o pior incêndio foi em Severo de Volga então andámos sempre com o coração das mãos mas felizmente para nós correu tudo bem mas infelizmente para muita gente não foi assim, mas agradecer a todos os bombeiros, pessoas e tudo mais que trabalharam para conseguir combater os incêndios, estamos gratos pela vossa ajuda e vocês são os verdadeiros heróis São agora 6h50 e ainda faltam 10 minutos para o ginásio abrir, mas eu já preparei tudo e eu gosto de subir bem mais cedo porque nós ainda temos que fazer várias coisas para fazer à altura do ginásio, para quem tem curiosidade o que é que nós fazemos? Fazemos a ligação de todas as luzes, ligamos a música, ligamos o nosso sistema fazemos uma revisão aos balneários, apercebemos se está tudo bem na sala, ou seja, fazemos aqui uma revisão são cerca de 10, 15 minutos que são precisos, por isso é que eu venho mais cedo e assim garanto que consigo fazer à altura do ginásio às 7h por isso já, agora, vemos daqui a umas horinhas, há uma e meia já saímos e continuamos aí com o nosso dia Já em casa novamente pessoal e estou completamente morto porque eu esta semana ando a dormir super mal, porque como vocês reparam estou com a garganta feita no noite, passo o dia a descer, a noite ainda é pior então, eu tenho passado as noites todas a descer, não tenho dormido nada, o sono está bem leve então isto é cansaço acumulado desta semana, mas pronto, faz parte, não é? umas semanas melhores, outras piores agora, vou comer, vou almoçar, vou almoçar sozinho hoje, não é costume por norma eu e a Joana tentámos sempre almoçar juntos, mas hoje, isso não vai acontecer vou ver o que é que sobrou de ontem, vou comer aí qualquer coisa, porque depois vou cortar este cabelo eu já não me lembrava de ter o cabelo assim tão grande, mas eu quero manter assim o cabelo grande só que pronto, vou acertar um bocado e vou sei lá, inventar, que é o que eu tenho feito, tenho inventado o meu cabelo que eu nem sei muito bem o que fazer com ele, mas já, está-me a precisar ter o cabelo grande, já não tenho há imensos anos por isso, já, e agora vamos mas é comer, que já é super tarde, já passam das duas horas e eu tenho cabeleireiro às três e vinte, por isso tenho que me despachar só que este sofá está tão bom, que vocês não imaginam, este sofá está qualquer coisa, melhor sofá o pessoal não era para gravar, mas tem aqui, tem aqui alguém que me quer roubar a comida e já tem outro a vir aí também, que já está à espera de comida, não é? mas este aqui está prontinho não, vá, sai da medo Luna, e tu também? Esquece oh, que dois, uma pessoa quer comer, nem pode pessoal, acabei agora mesmo de chegar a casa e como vocês viram, já estou aí com um cortezinho novo foi a primeira vez que eu fiz este corte, nunca tinha feito, mais um estilo, sei lá, old money mais por aí, eu ando nessa vibe, e eu decidi então fazer esse estilo opá, ele panteou desta maneira e depois vou tentar pantear à minha maneira mas eu acho que ficou um resultado fixe, digam aí nos comentários eu agora estou com um bocado pressa, porquê? os correios aqui fecham às 5, ou seja, fecham às 3, mas as encomendas só se pode levar até às 5 e são neste momento 4 e 11 e eu tenho que me despachar para tratar de uma encomenda que me falta para levar aos correios, por isso eu tenho que despachar o mais rápido possível e vocês vão acompanhar aí o processo de embalamento de uma encomenda aqui da Disur e desse lado, se ainda não fizeste a tua compra na Disur, não sei mesmo o que é que estás à espera podes fazer a compra através aí do link que vocês têm aí na descrição que vai diretamente ao site oficial tenho tido um feedback incrível em relação ao site, está muito intuitivo, está simples os produtos, pá, fantásticos o nosso best seller é aqui as nossas Disur Shingards sem dúvida alguma que estão a desaparecer o melhor produto que nós temos neste momento é sem dúvida aqui as Disur Shingards por isso faz já a tua compra mas sem mais demoras, bora-me-nos a tratar de encomendas Música Música Novamente em casa e já com as entregas todas feitas inclusive a entrega que tinha que fazer em mão já tratei disso tudo e agora o que é que eu vou fazer vou preparar a vela de uma mista para comer para depois ir treinar é verdade, são agora cerca de 5 e 1 quarto vou preparar tudo para ir treinar e depois, mais logo depois do treino eu vou dizer à Joana para irmos comer fora porque é algo que os dois já não fazemos isso há bastante tempo e acho que depois destas últimas semanas que nós temos tido merecemos por isso eu vou dizer a ela se quer ir comer fora vamos a ver se ela quer ir ou não se não quiser desfilámos aqui em casa porque está-se bem mas agora tenho que ir comer a vela de uma mista que eu estou cheinho de fome pessoal acabamos então por vir aqui agora ao ginásio e já são 7 e meia e atrasei-me por causa da minha camera woman não é camera woman que está a dormir em pé e então por causa deste atraso vamos ter que fazer um treininhozinho rasca mas mais vale feito do que perfeito eu havia-se ditado em algum lado e é isso que eu agora levo para a vida mais vale feito do que perfeito o que é que nós vamos fazer? dois exercícios de costas e dois de peito basicamente só tenho tempo para isso e como a máquina inicial que eu queria começar está ocupada vamos começar aqui com uma remada baixa mas eu vou-vos deixar aí partes do treino para vocês verem o quão musculoso eu sou e é só isso, siga treinar! e aí novamente em casa e já de barriga cheia e já com o kit de primeiros recorros que é nada mais nada menos que água de pedras porque uma pessoa foi ao sushi e tanto eu como a Joana sempre que vamos ao rodízio de sushi não conseguimos resistir e temos que abusar sempre então precisamos do kit de primeiros recorros também paramos foi numa numa gasolina para comprar aqui Dr. Baiar para ver se ajuda aqui na garganta mas para já não está a ajudar assim muito como vocês viram também nós fomos treinar mas como vocês puderam perceber não foi o melhor treino mas como um sábio já dizia é melhor feito do que perfeito no caso não foi um treino perfeito mas foi feito só para conseguir mais umas calorias extras para este sushi agora só me resta dizer que espero que vocês tenham gostado deste vídeo foram aqui cerca de 24 horas basicamente comigo deixem nos comentários vídeos que vocês gostavam de ver se gostaram deste vídeo deixem aquele like não se esqueçam de subscrever o canal e pá a nossa fui tchau